Tras a falta marcada, falta para o Coxa fazer a cobrança e o cartão amarelo, Nico. É o Fernandinho que joga muito, mas chega duro também nesta volta dele ao futebol brasileiro. Não passou em branco, sem o cartão amarelo, atingiu ali o Bruno Gomes. Agora há pouco o Ressus Trindade, numa confusão aqui na área do Atlético, também tinha sido amarelado. Pro Fernandinho foi o terceiro.